Pessoal, vamos corrigir mais um teste que foi realizado no dia 5 do 6, que tinha como tema, né, conteúdo, operações com números naturais. Então, eram as atividades do estudo de casa, atividade 13 e atividade 14. Primeira questão. Samuel é o dono de uma lanchonete. Ele vendeu em uma semana 260 bombons, dos quais 84 eram morangos, 72 de abacaxi e o restante de coco. Quanto desses bombons eram de coco? Então, nessa questão, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou pegar as informações que a questão está me dando. Então, primeiro eu sei que ele vendeu quantos bombons no total? 260 bombons. Deixei aqui destacados, né? 260 bombons. A questão me diz também que desses 260 bombons, 84 eram de morangos. Então, eu vou colocar aqui, ó. 84 eram de morangos. E que 72 eram de abacaxi. Vou colocar bem aqui de lado. Abacaxi. Quantos bombons eram de coco? Essa é a pergunta da questão. Então, pra mim poder resolver essa questão, eu vou ter que subtrair esses dois valores aqui da minha quantidade total de bombons, que é 260. Então, uma opção é juntar esses dois, ó. Já que eu vou ter que subtrair esses dois desse valor, eu vou somar esses dois pra depois subtrair do total de bombons. Então, vamos aqui montar, ó. Nossa situação. Oitenta e quatro e setenta e dois. Duas parcelinhas, ó. Dois e quatro é seis. Coloca abaixo dele. Sete e oito. Sete mais oito dá quinze. Então, bombons de morango e abacaxi eu tenho 156. Agora, esse valor aqui, eu vou estar subtraindo do valor total de bombons, que é 260. 260, ó. 260 menos 156. Vou traçar uma retinha aqui. Pronto. Seis menos zero, não dá pra me resolver essa continha, essa subtração. Vou pedir um emprestado a esse. Então, era seis, vai ficar cinco. E venho pra cá. Então, seis menos dez dá quatro. Sempre colocando abaixo. Cinco menos cinco, zero. E um menos dois, dá um. Então, restou cento e quatro. Então, essa quantidade é a quantidade de bombons de coco que na questão tá pedindo. Então, eu tenho minhas alternativas aqui. E o item correto é o item A. Cento e quatro bombons. Então, dois. Na prova de matemática realizada na minha sala, das 24 questões, consegui acertar 18 delas. Quantas questões errei na prova? Então, novamente, eu tenho uma continha de subtração. Eu sei que são 24 questões e que eu consegui acertar 18. Quantas questões eu errei nessa prova? Questão dois. Então, a quantidade de questões que são 24. Esses são os dados da questão, né? 24 questões. Acertei 18. Vou colocar assim, ó. Acertei 18, tá certo? Quantas questões eu errei nessa prova? Então, eu vou armar a minha continha, ó. 24, 18, que é a quantidade que eu acertei. E o sinal de subtração. 8 menos 4 não dá. Vou cortar aqui o 2. Vai ficar 1 e 1 vai pra cá, né? 8 menos 14? 6. 1 menos 1? 0. Então, 6 questões eu errei nessa prova. Então, aqui eu tenho as alternativas. E tem A, 6 questões. B, 12 questões. C, 16. E D, 18. Alternativa correta. E tem A novamente. 6 questões. Então, 3. Complete os valores da sequência. Pronto. Então, aqui eu coloquei a sequência, ó. Como na atividade, eu não coloquei apenas os quadradinhos. Então, primeiro aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho o número 200 e diz 200. Vamos obedecer a setinha. 200 mais 42. Então, você não precisa fazer o cálculo, né? Ó, vou colocar aqui, ó. 242. Vamos lá. 242 menos 15. O que a gente vai fazer, né? Vou armar aqui, ó. 242 menos 15. 5 menos 2 não dá. Vou pedir emprestado aqui, ó. Ó, então, 1 vem pra cá. E vou cortar esse 4 que ficou 3. 5 menos 12 dá 7. 1 menos 3 dá 2. E esse 2 eu vou baixar aqui. Então, ficou 227. Esse 227 vai vir pra cá, ó. Ó, 227. Agora, vamos obedecer aqui a sequência, ó. 227, ó. Menos 64. Quanto que vai ficar? Vamos novamente fazer a operação, ó. Vou colocar aqui. 227 menos 64. 4 menos 7 dá 3. 6 menos 2 não dá. Vou pedir emprestado esse vizinho aqui, ó. Aqui vai ficar 1. E 1 vem pra cá. 6 menos 12 dá 6. Esse 1 aqui eu vou baixar aí daqui sozinho. Então, resultou em 163. Esse valor vem pra cá, ó. 163. Agora, 163 mais 9. Então, eu vou estar colocando esse 9 aqui embaixo, ó. Mais, né, ó. Vamos lá. 9 com 3. 12. Vai 1. 6 mais 1. 7. Esse 1 vem pra cá. Então, o valor que chegou lá no último foi 172. Então, aqui, eu tenho novamente item A e item correto. Então, 4. Antes de seguir, temos a representação geométrica da multiplicação por decomposição. Então, nesse quadradinho amarelo, eu observo que eu tenho duas linhas e tenho quatro colunas. Por isso, a multiplicação é 2 vezes 4. Nesse quadradinho cinza, eu tenho duas linhas e tenho seis colunas. Por isso, essa multiplicação é 2 vezes 6. 2 vezes 6. Nesse quadradinho verde, eu vou ter seis linhas e quatro colunas. Por isso, seis vezes quatro. E nesse quadradinho roxo, eu vou ter seis linhas e seis colunas. Então, aqui abaixo, eu logo posso perceber que eu tenho a decomposição deles. 2 vezes 4, mais 2 vezes 6, mais 6 vezes 4, mais 6 vezes 6. Então, multiplicando todas essas quadradinhos, eu vou ter o valor 80. Então, eu tenho aqui. Cada valor desse, 24, 36, 12 e 8, é resultado dessas multiplicações. Faça o mesmo para a figura a seguir. Finalizando essa imagem, eu posso estar percebendo a quantidade de linhas e colunas em cada um desses quadradinhos. Ó, então, nesse quadradinho amarelo, eu vou ter uma linha, duas linhas e três linhas. E eu vou ter uma coluna, duas colunas e três colunas. Então, como que vai ficar no quadradinho amarelo? Então, lá vai ficar o quê? 3 vezes 3. Vou colocar o sinal de mais, porque eu sei que a gente tem alguns quadradinhos pela frente ainda. Olhando o quadradinho cinza, a gente percebe que temos o quê? Uma linha, duas linhas e três linhas. Quantas colunas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, vai ficar como? Três vezes sete. Mais três vezes sete, que é a quantidade de linhas e colunas. Como eu sei que tem mais dois quadradinhos, eu vou colocar mais aqui. Quadradinho verde. Vamos lá. Uma linha, duas linhas, três, quatro linhas. E uma, duas, três colunas. Então, vai ficar quatro vezes três. Eu vou colocar aqui quatro vezes três. E vou colocar mais aqui, porque ainda tem o último, que é o roxo. Olha no quadradinho roxo. Uma linha, duas linhas, três linhas e quatro linhas. Uma coluna, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Você vai ficar aqui quatro vezes sete. Posso colocar aqui mais quatro vezes sete. Quatro vezes sete. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a multiplicação de cada um para chegar no valor total. Vamos estar colocando um abaixo do outro. Três vezes três dá nove. Então, aqui é o nove. Mais três vezes sete, vinte e um. Mais, não é isso? Quatro vezes três, doze. Mais doze. Mais quatro vezes sete, vinte e oito. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas quatro parcelinhas aí. Então, vamos armar aqui, ó. Vinte e oito. Vinte e um. Doze. E nove. Vamos aqui. Nove e dois. Onze. Onze e um. Doze. Doze e oito. Vinte. Então, eu vou colocar o zero. E vai o dois. Vamos aqui. Um e dois, três. Três. Mais dois, cinco. Cinco e dois. Três, sete. Então, essa decomposição, na forma geométrica, né? Vai dar o valor setenta. A questão correta é esse último item, setenta, né? Questão cinco. Daniel terá de dar quatro voltas em uma pista de atletismo. Na figura a seguir, uma placa indica o comprimento da pista. Quantos metros Daniel percorrerá? Então, eu tenho aqui, ó. Pista circular. Pista circular de novecentos metros de comprimento. Se eu sei que ele tem que dar quatro voltas, a operação que eu vou estar resolvendo é uma operaçãozinha de multiplicação. Vou armar aqui a continha, ó. Novecentos. Que isso que é os metros, né? Ao comprimento da pista. Quatro. Que isso é uma quantidade de voltas que Daniel tem que dar em torno da pista. E vamos multiplicar. Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes zero, zero. E quatro vezes nove, trinta e seis. Então, eu sei que ele percorreu três mil e seiscentos metros. Então, a minha alternativa correta vai ser, ó. Item C. Três mil e seiscentos metros. Questão seis. O elevador do condomínio que José trabalha tem uma placa que alerta a capacidade máxima em quilogramas que é capaz de suportar. Sendo assim, qual é o número máximo de pessoas de oitenta quilos que podem ser transportadas nesse elevador? Aqui a plaquinha, ó. Atenção. Capacidade licenciada, seiscentos e quarenta quilos. A utilização acima deste limite é perigosa e ilegal, sujeitando os infratores às penalidades da legislação. Então, se eu sei que ele suporta seiscentos e quarenta quilos, né, a pergunta diz, né, qual o número máximo de pessoas de oitenta quilos que esse elevador pode suportar? Então, vamos resolver essa operaçãozinha, essa continha de divisão. Colocando aqui, ó, seiscentos e quarenta dividido por oitenta quilos. Bom, eu tenho seiscentos e quarenta e tenho oitenta. Eu percebo que eu tenho tanto zero aqui quanto zero aqui. Eu posso cortar para eliminar esses dois. Então, ficou sessenta e quatro dividido por oito. Vamos aqui. Seis, não dá para dividir por oito. Oito é maior, então não dá. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o sessenta e quatro. Então, sessenta e quatro dividido por oito vai dar exatamente oito. Eu sei que oito vezes oito na minha tabuada, né, dá sessenta e quatro. E não vai sobrar nada. Então, a alternativa correta, item C, oito. Oito pessoas de oitenta quilos suportam nesse elevador. E não vai sobrar nada. Obrigado.